Boa noite, poeta! Boa noite, Diogo! Boa noite, canal Serrota do Pico! Satisfação estar dando esse entrevista ao seu canal. Estou muito feliz com a vitória da minha irmã. Quero agradecer, primeiramente, a Deus e a todos os eleitores que deram voto de confiança a ela. Vamos pegar no pé dela pra ela fazer valer esse voto de confiança que era ela. E é só comemorar agora, né? Há quatro anos a gente foi candidato a vice, perdeu e hoje eu vou comemorar a vitória da gente, né? Respeitando os adversários que tem muitos amigos meus do outro lado. Respeito todo mundo, vamos fazer uma comemoração pacífica e comemorar e ser feliz. Agradecer a meus familiares, meus irmãos, meu pai, meus primos, meus tios, meus amigos, meus clientes, o pessoal que veio e deu voto de confiança a ela. O pessoal que agradecei. Poeta, você, na reta final aí da campanha da sua irmã Bebê, você fez um poema e a gente colocou aí na mídia social. Foi um poema, rapaz, feito de coração, não foi? Rapaz, foi. Ali eu lembrei de minha mãe, de tudo que a gente já passou e fim de coração, verdade. Bebê é uma pessoa muito simples, né? Que tem raízes simples, né? Que vem da humildade dela mesmo, né? Ela é uma pessoa muito humilde, não é, poeta? Rapaz, meu irmão, eu vou deixar para eu falar, né? Mas, é uma mulher de muita fé, muito batalhadora, nunca se respeitou ninguém. É uma pessoa incrível. Eu gosto de amplo de coração. Excelente. Poeta, poeta, você tem algum poema, alguma poesia, algum estrofe para falar para a sua irmã hoje? Rapaz, quando amanheceu o dia hoje, eu disse que se nós ganhar, já veio duas estrofes na minha cabeça. Eu só estava, e assim, você me chama de poeta, mas, eu não me considero tão poeta, comparando a, a, o tanto de poeta que tem na região da gente, né? Mas eu consigo fazer alguma coisa, alguma rima, e, 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 eu disse o seguinte, meu choro foi de emoção, porque minha irmã ganhou durante a campanha, Deus sabe o quanto ela trabalhou, e aqui vem agradecer, eu não poderia esquecer do papel do eleitor. e Flávio também chegou, atropelou a mentira, mas, ficou a, comprovado, que o, a paz, venceu a ira, ele conseguiu vencer, aproveite, faça valer, que é hora de mudar, Tabira. É isso aí, poeta. Valeu, poeta, muito obrigado por sua participação aqui no canal, muito obrigado, porque você também é um seguidor do nosso canal, está sempre aí, observando nossos vídeos, dando aquele apoio ao nosso canal. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Amém a nós todos, eu quero aproveitar o momento e deixar confirmado com vocês as novidades do nosso trabalho, como vocês sabem, eu trabalho na área do projeto rural, e tem as novidades aí e nós vamos marcar um dia para tratar melhor esse assunto. Fica à vontade, meu amigo, para nos convidar na hora que você necessitar, para a gente falar de crédito rural, falar da área da agricultura, falar do seu trabalho enquanto técnico rural, e a gente fica imensamente grato de ter um técnico da área rural juntamente com o canal Capri e o Serra do Pico fazendo essa parceria. Eu queria também deixar gravado aqui o seguinte, que ganhou, ganhou, agora que abra as portas para o homem do campo, para o mais humilde, eu faço essa pena a Flávio Marques quando ele assumiu a prefeitura, coloco pessoas, eu não, nessa campanha eu me expus um pouco, dei depoimento, fiz pés, nunca soube fazer isso, porque eu tenho medo de perseguição, mas eu me expus dessa vez e quero um pagamento, eu não quero um emprego, não, e só se um dia eu precisar, mas eu não fiz, eu fiz de coração e eu quero que ele coloque principalmente na minha área, na Secretaria de Agricultura, um secretário que a gente tenha um acesso a ele, para a gente reivindicar um abastecimento d'água, reivindicar um apoio, uma assistência técnica e minha área, eu converso com muita gente do campo e sei os assentos do povo e posso levar essas informações e a gente ter uma parceria e trabalhar com todo mundo. A gente, poeta, que é do campo, ligado ao campo, que somos agricultores, que vivemos da roça, que vivemos das nossas criações de caprins, bovinos aqui na zona rural de Itabira, ninguém mais do que nós sabemos a quem indicar e quais são as melhorias que nosso futuro prefeito Flávio Marques pode sim trazer para a zona rural, não é isso? Não é isso, poeta? É. É agora a hora dele fazer valer. A gente deu o voto de confiança a ele e eu sou assim, é aquela coisa que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Eu dei o voto de confiança a ele. Foi linda a campanha dele, foi bonito demais. Agora, é aquela coisa. a hora dele é regaçar as mãos, vem trabalhar. Vamos trabalhar e olhar para o ombro da vaga rural. uma vez eu quero agradecer a Deus, a Deus primeiramente, que a gente agradece pouco por o que ele faz por a gente. Quero agradecer a minha família, a minha mãe que assim foi, que deixou o ensinamento para a gente, a minha irmã que está em Caruaru, a meu irmão Paulinho, meu irmão Zé, a meu pai lá da Nova Espanha, meus filhos, e um outro amigo que a gente tem aí, que eu não vou dizer o nome de ninguém, para eu esquecer. E muito obrigado e fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço do canal Capriça Rota do Pico. Eu só queria deixar o outro estrofezinho que eu disse. Arrocha aí, poeta, fica à vontade. Tabira ficou encarnada com vermelho da mudança, uma chuva de esperança deixou a terra molhada. Gente sem ganhar nada, vieram prestigiar uma forma de expressar a liberdade de um povo querendo um menino novo nos 10 de galopo na beira do mar. Viva a democracia! Viva! Um abraço! Valeu, poeta! Muito obrigado pela participação aqui.